MÚSICA 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 Porra desses jornalistas aí que tá transformando a vida da minha família no inferno. Eles pegam um sujeito qualquer que cometeu um crime e colocam na capa do jornal como se fosse bandido número um no morro reciclódico. Os vizinhos já nem olham mais na minha cara com medo da mulher do Luiz. Todo dia agora sai reportagem no jornal dizendo que meu marido é bandido de marco maior, sujeito ruim, meu marido sempre foi trabalhador. Ele matou aqueles dois lá, foi pra se vingar da maldade que fizeram pra gente. Eu duvido se relasse na mulher ou na filha do senhor, se não faria igual. Mas ele já foi preso, ele pagou por isso, ele só precisa de um serviço, tem a carteira assinada, mas nem saúde tem direito, coitado. Olha, eu não tenho muito estudo, não sou letrada, mas eu conheço algumas palavras, eu vejo as fotos do meu marido no jornal, eu não sei, eu não sou burra não, eu sou esperta. Onde que eu vou? A molecada sai correndo da mulher do Luiz. Eu ouço as pessoas falando, eu vejo o olho a torto delas pra mim quando eu vou na quadra da mangueira. E olha que o Luiz nem coloca o umbigo do lado de fora porque tem medo de ser barbarizado. O doido agora deu pra dormir com a faca debaixo do travesseiro. Eu acho que ele ficou meio duro. Ó, sua vida tá desgraçada. Desde aquela maldita madrugada que ele saiu pra trabalhar, foi assaltado e baleado. E os filha da puta dos bandidos invadiram nosso barraco. E me depredaram ele todo e me pegaram na covardia. Aí eu pergunto, Deus, por que o senhor fez isso? Por que o senhor deixou isso acontecer comigo? Ele não me responde. Às vezes eu acho que Deus não responde por porra. Eu não tenho mais vontade de deitar com meu marido e nem mais com homem nenhum. Eu tenho nojo. Agora tudo é ruim, sabe? Dói. Dói demais. Não pode soar não. Dói aqui, ó. Agora eu sou homem de casa e tive que arranjar um jeito de trazer o sustento. Eu cansei de achar que a vida vai melhorar. E eu vou levar é rasgada. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Mas eu não quero nada de ninguém. O senhor até acha que eu sou orgulhosa. Porque pobre tem que aceitar qualquer nervo, as roupas da madame, as sobras dos outros. Olha, eu passo necessidade, mas eu não penso porra nenhuma. A 15 dias atrás, eu parei uma menina. O nome dela é Eliana. Eu não... Eu não consigo gostar dela. Meu leite até secou. Eu... Eu olho pra ela. Eu só vejo coisa ruim. É como se ela fosse culpada de tudo de ruim que aconteceu na minha vida, sabe? Eu tento gostar dela, mas eu não consigo. Eu já pensei em dar pra alguém criar, mas é menos uma boca dele de casa. Mas quem é que vai querer criar a filha do Luiz? Agora eu te pergunto, moço. Quem vive assim como eu, no meio de tanta desgraça? Quem morria com a morte? Deixe-me precisar dar por aí a procura.